Olá pessoal Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos chegando Vamos convidando os amigos, né? Aí pra quem não sabe Esse aviãozinho aí, você indica, né? Manda aí pras pessoas que você quer, né? Que acha que é importante participar dessa live, ouvir O Alexandre já tá aqui conosco, eu vou convidar ele pra dar início, né? Opa! Opa! Só um minuto que deu uma mudada aqui no Instagram Tô precisando Conseguir chamar o Alexandre Alexandre, por favor, vê se deu certo, se meu convite chegou, chegou Opa! Opa! Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Pâmela? Como é que você vai? Bem, graças a Deus, muito honrada em ter você aqui no nosso canal da Mais Leite, né? Pra essa nossa live aí, discutir um pouco de nutrição com alguém que a gente admira tanto, né? Que ouve muito bem aí no campo, um prazer enorme Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite Prazer é meu de participar Eu também acompanho o trabalho de vocês, vejo tudo o que vocês estão fazendo aí Muito legal, um tema da maior importância, o foco do trabalho de vocês Então, muito legal a gente poder estar tendo essa oportunidade de conversar aqui Ótimo, quero agradecer, agradecer a todo mundo que tá aí, né? Ao vivo, conosco E pedir pra você fazer sua apresentação, né, Alexandre? Contar um pouquinho aí da sua história, do seu trabalho pro pessoal, né? Pra quem não conhece ainda Tá, vou tentar resumir, porque eu já tenho bastante cabelo branco, né? Mas legal, bom, hoje eu trabalho na Nutron, né? Na Cargir Nutrição Animal Eu tenho uma posição que a empresa chama de consultor técnico Na verdade, o meu trabalho principal é fazer suporte para a equipe de campo, né? Toda a nossa equipe é técnica, então o meu trabalho é ajudar essa turma Tecnicamente, estrategicamente, enfim, né? Eu, antes de vir pra Nutron Eu trabalhei quase quatro anos como pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, né? São Carlos Fiz muita consultoria de campo Antes de entrar na Embrapa também Fiz mais de 15 anos de consultoria de campo Estou na Nutron há quase, vai fazer seis anos agora em maio Então, resumidamente, essa é a minha história Sou aqui de Perascava Sou agrônomo de formação, de graduação aqui na Exalc Depois, já desde a graduação Já direcionei a minha carreira pra área zootécnica Trabalhando com pecuária de leite Lá com o saudoso professor Vidal Pedro de Faria Minha formação toda de pós-graduação foi na área de nutrição De ruminantes, mais especificamente de bovinos de leite Há coisa de cinco anos Eu trabalho muito também com a parte de manejo Usando muito o conceito calcígnos Trabalhando com a parte de conforto e ambiência Que tem uma relação muito próxima com a nutrição É isso Senão eu vou ficar falando muito aqui Não, mas tem muito a contar Nós estamos querendo ouvir muita coisa Realmente Todo mundo que tem cabelo branco Tem bastante história pra contar É, é bom E nós estamos usando muita experiência E o campo está revolucionando muito É isso que você falou Acho que hoje a gente entende o grande impacto da nutrição Porque na fazenda de leite tem um peso muito grande Mas bem-estar, qualidade do leite Eu acho que outras áreas o pessoal vem atentando muito Principalmente, vamos dizer assim As fazendas que realmente estão crescendo As fazendas estão produzindo aí muito Elas abriram lá, né O galpão trouxe muito isso, né Aqui pro Brasil Não, sem dúvida, Pâmela Assim, a gente sabe Quem trabalha com privado inteira sabe Que entre os custos de produção A nutrição é o que pesa mais Vamos dizer assim, na planilha Porém Todos os aspectos são importantes Então, o produtor tem que ter um olhar abrangente Pra todos os aspectos da fazenda Como você falou Quem está crescendo, quem está evoluindo Quem está conseguindo ser eficiente É quem justamente tem esse olhar Essa preocupação com a coisa como um todo É isso aí Então, pra nós iniciarmos Só lembrando ao público Que está aqui Hoje é a nossa sexta live Então, esse ano De contar a live Está inserida aí Nós estamos O nosso pensamento É formar a vaca, né Então, vai vir trazer As principais áreas Pra que tudo na fazenda A gente sabe hoje Que fazenda Um dos grandes desafios Nosso é que não é que nem A vaca Não é que nem suíno E nem que nem ave Que num curto período Você renovou seu plantel, né Então, assim Demora Demora a acontecer Então, assim Onde que eu vou pensar, né Hoje, em estar colhendo coisa A minha bezerra era lá Vamos dizer Um cenário bom Há 24, 28 meses atrás, né É a vaca que está chegando hoje Então, a influência De tudo isso, né Da onde está vindo, né Então, esse tempo É muito importante E aí, assim Você dá umas pinceladas Aí pro pessoal O que que nós temos Hoje, né Vamos pegar aí Os conceitos básicos Da nutrição Pegar um Não sei se posso chamar assim Talvez a nutrição moderna, né O que que é hoje O nosso conceito básico Ah, Pâmela, assim Eu sempre costumo dizer, né Que conhecimento é uma coisa Que tem evolução constante, né Então Aquilo que a gente chama De nutrição moderna Como você colocou, né É uma coisa Que é o que está acontecendo hoje Muito diferente Do que a gente fazia 25, 30 anos atrás Certamente vai ser diferente Do que a gente vai fazer Daqui 15, 20 anos, né Hoje a gente já entendeu Que O objetivo da nutrição Tem que ser Promover saúde Saúde de uma forma geral Do animal, né Já foi-se o tempo Em que a gente pensava Quando eu estava Quando eu estou hoje Quando eu estou sentado Na frente do computador Formulando dieta, né Que é, vamos dizer assim É a etapa final Do processo Da nutrição como um todo, né Eu não penso mais Em formular uma dieta Para a vaca dar mais leite Eu penso em formular uma dieta Que promova a saúde Porque se o animal estiver saudável Ele vai produzir Dentro do seu potencial genético Então acho que Esse talvez seja A grande mudança De mindset Que eu vejo No que eu vi Nos últimos anos É realmente pensar Na nutrição Como o principal Driver Direcionador de saúde Nos rebanhos E dentro dessa ótica Hoje a gente tem muito cuidado Com Por exemplo Teores de amido Das dietas Em garantir Um aporte Adequado Mínimo De fibra Fibra digestível Para manter De fato A saúde Ruminal Que é O O O grande motor De tudo, né Então acho que Esse é o O grande diferencial Que a gente está trabalhando hoje É pensar Em saúde Quando a gente Pensa na nutrição O que eu tenho que fazer Como nutricionista Para que aqueles animais Aquele rebanho Que eu estou trabalhando Esteja saudável Eu acho que Como nos seres humanos A pandemia Trouxe muito conhecimento Rápido Para o campo Que hoje está mais fácil E a gente aplicar Alguns conceitos Que De humano Aí o pessoal Está entendendo Mais fácil Levou muito Isso Acho que É A gente Nos últimos Doze meses Fomos Arrebatados Nossa atenção Para essa questão Da saúde E Que os animais Não é diferente Então Esse é O Cerno De tudo Se a gente Fizer um paralelo Eu sempre falo Poxa Qual é a melhor Cerno Todo mundo fala Aparece todo dia No whatsapp Aquela coisa O que a gente tem que fazer Para se prevenir da covid E na verdade Prevenção A única coisa preventiva Que existe É a vacina Mas O que a gente pode fazer É manter A nossa imunidade Alta E o que Significa isso No nosso caso Enquanto humano Eu já vou fazer Um paralelo Com a vaca Significa a gente Se alimentar bem Você Se exercitar Você manter Uma rotina Minimamente saudável Em termos de descanso E tudo mais Para o animal Não é diferente disso O que eu preciso fazer Para que a imunidade Do animal Esteja em alta Ele precisa Se alimentar Adequadamente Alimentar adequadamente O que significa Ter uma dieta Bem formulada Alimentos De qualidade E Consumir Na quantidade Adequada E eu costumo dizer Isso para mim Já está muito claro De novo Eu sou nutricionista Foi o que eu mais estudei Na minha vida inteira Foi nutrição Mas Não adianta Ou De pouco adianta A gente Formular A melhor dieta Do mundo Se a vaca Não come Então a gente Tem que olhar Para a formulação Para as questões Técnicas Da nutrição Para a bioquímica Da coisa Mas Igualmente Temos que olhar Para os processos Envolvidos No manejo Da alimentação Na forma Na forma Como a dieta É entregue Para a vaca E aí eu vou estar falando De coisas Que vão muito Além disso Que aí permeia Com a questão Do conforto Da ambiência E tudo mais Então Eu acho que a grande Novidade É pensar Na nutrição Como promotor De saúde Aquilo que eu tenho Que fazer como técnico Quando chega na fazenda Para que Aquele rebanho Com quem eu trabalho A gente consiga promover Saúde Para que Por exemplo A fama Não tenha tanto trabalho Para curar mastite Da fazenda Lá Mas a ideia É mais ou menos essa Que as vacas Negativas Respondam Como nós queremos Sem usar antibióticos Esse é o desafio É um desafio enorme Mas esse é o caminho É promover saúde Através Da imunidade Então é manter Os animais Com um sistema imune Funcionando bem Isso A Lorena Blem Até complementou aqui Falou que Ainda mais É estimar Consumo de animais A pasto Aí é um desafio Maior ainda Olha Nos meus tempos De pós-graduação E quando eu fui Para o estudador Lembrar Eu tive oportunidade Várias De fazer esse Trabalhinho insano Que é estimar Consumo De pasto Então sem dúvida Na verdade Essa talvez seja A tarefa mais difícil De fazer em uma fazenda Sei lá Uma das mais difíceis Que é Realmente medir consumo São pouquíssimas As fazendas Que de fato Conseguem Ter uma boa ideia Do quanto os animais Estão comendo Isso é importantíssimo A gente Quanto melhor For a nossa noção A noção Do produtor Do quanto de fato Os animais Estão comendo As diferentes categorias Os diferentes lotes Melhor ele vai poder Controlar o processo Identificar problemas Enfim Então é fundamental Ter pelo menos Uma boa ideia Já que medir diretamente É muito difícil Mas Sem dúvida Que esse é um ponto Importantíssimo Então vamos pensar Alexandre Quando a gente Chega numa fazenda Para Para nutrição Quais pontos Eu preciso ver Para saber Se ela está em equilíbrio Quais são nossos pontos E desafios Como que cria Os parâmetros Como que a gente consegue Chegar e entender Isso Legal Hoje Eu Vamos dizer assim Até alguns anos atrás Quando eu chegava Numa fazenda Eu ia já olhar Cocho Silo Ver a dieta Enfim Isso Hoje Não vou dizer Que é a última coisa Que eu faço Mas Eu primeiro Tenho um olhar Para os animais Entendeu Para o estado geral Das vacas Entender Como é que elas estão Condição corporal Enchimento de rumen Tentar Identificar Se tem animais Com sinais claros De algum problema Algum desconforto Enfim Porque aí A gente já tira Muitas informações Importantes Se eu vejo Por exemplo Um lote de vacas Vamos pegar assim Um lote de vacas Não de recém-paridas Mas de vacas De alta produção Que tem muitos animais Com score De enchimento ruminal Muito baixo Isso já me dá Uma noção clara De que aqueles animais Não estão com consumo adequado Aquele lote não está Com consumo adequado Aí eu vou tentar Entender Por quê Porque se não está Comendo Adequadamente De novo Não adianta Eu formular A melhor dieta do mundo Então meu foco Tem que ser Entender As causas Desse possível Consumo inadequado Então eu Eu me preocupo Muito em olhar Os animais Como está o estado Geral deles Procurar por esses sinais Aquilo que eu falo Os caos signos De possíveis problemas E com bastante foco No consumo Problemas Ou desafios Que possam estar Impactando O consumo Eu sei Que se vaca Deita menos Do que deveria Isso vai prejudicar O consumo Estresse calórico Vai prejudicar O consumo Então Se eu chego Por exemplo Num barracão Hoje Compost Barn É o grande Acelerador Hoje Da pecuária Leiteira nacional Inegavelmente Mas por exemplo Se eu chego Num compost Que tem Pouco espaço De cama por vaca Ou a cama Não está Bem trabalhada Está muito úmida Eu sei que as vacas Vão deitar Por menos tempo Do que elas deveriam E aí isso vai impactar O consumo Então Eu tenho muito foco Nessas questões E claro que a gente Vai olhar Para animais Confinados Qualidade de mistura Tentar entender Como é que é feito O manejo do trato Ver Sinais de seleção No coxo É uma coisa Muito importante Para rebanhos Que são Que usam Pasto Como um componente Principal Importante Da alimentação Também Tentar olhar Como está A disponibilidade De forragem A qualidade Dessa forragem Tentando Identificar Possíveis erros No manejo Do pastejo Que vão Dificultar Ou comprometer A oferta De uma forragem De qualidade Então Tem que ter Um olhar Bastante Eu não gosto Muito desse termo Mas na falta De um melhor Um olhar Holístico Para o sistema Como um todo E não só Na comida Na formulação Enfim Minha preocupação Voltando ao ponto central É muito focada Em identificar Possíveis fatores Que possam Comprometer A ingestão Comprometer O consumo Porque esse é um ponto Um calcanhar de Aquiles No processo E mesmo Você tem Uma boa dieta Um bom Trato Coisa bem feita Se a vaca Não está comendo Aquilo que ela Deveria A coisa não vai bem Eu acho que Esse é isso Só colocando um pouco Da nossa experiência É o que a gente faz Também na Ordenha Que a primeira visita É isso É olhar E tentar entender A fazenda Porque você não tem Uma receita de bolo Você tem que chegar lá E entender os problemas Os desafios Como um todo Assim é na nutrição Ah, a CTS Mas da onde está vindo Aí o que Um dos nossos pontos Está lá Se essas vacas Qual que é o score corporal Qual que é o score de sujeira Então uma coisa Vai se complementando E tudo na fazenda Se converte Claro Exatamente Então pegando um gancho No que você falou Score sujidade Remetendo ao compost barn Por exemplo Se num compost Eu vejo Muitas vacas sujas Seja sujeira No corpo Ou no uber Isso é um indicativo Claro De que a cama Não está bem manejada Que a cama está muito úmida Está ficando muita sujeira Isso vai ter um impacto Direto na Ordenha É óbvio Mas isso também É sabido Que as vacas Vão ter o tempo De descanso Delas comprometido Porque vaca Não gosta De deitar Em lugar úmido Ela deita Quando ela não tem Outra alternativa Mas isso está bem estabelecido Na literatura E nas nossas observações Da nossa experiência Que toda vez que você tem cama úmida O bicho deita por menos tempo Se ele deita por menos tempo Ela come menos Então a gente tem que ter esse olhar Mesmo integrado Porque a vaca chegando suja Na Ordenha É problema Claro Mas é problema também Sob a ótica da nutrição E aí ela está com mais machite E aí vem o problema de casco E aí está a cascatinha completa Exatamente Então eu acho que isso Esse é um ponto muito importante De levar para as pessoas Que é esse olhar da fazenda Porque tem alguns produtores ainda Que quando você chega E não conhecem o trabalho Que na primeira visita Ele está ansioso Por você falar O que vai ser a solução E nós precisamos disso O que eu tenho que fazer Mas primeiro a gente tem que entender E ir construindo Claro, lógico Não tem dúvida Eu sempre falo o seguinte A gente ainda encontra muitos produtores Que tem uma expectativa De que a solução venha de fora A solução para o problema da fazenda dele Que ela venha de fora Que você No seu caso Como consultor Eu quando chego em uma fazenda Também tenho esse papel De consultor Que você traga Uma solução pronta E na imensa maioria dos casos A gente sabe Que não é assim que funciona A solução está na fazenda Só que tem que se fazer O que é necessário Então você vê Recentemente Eu tive uma experiência Que foi muito interessante Visitei uma fazenda Com um grande potencial Mas que tinha uma instalação Que estava completamente deteriorada Assim, desgastada pelo tempo Não se foi fazendo manutenção E chegou num ponto Em que a instalação Estava comprometendo completamente O conforto E portanto A saúde E os empêndos lá E o produtor Estava querendo discutir Conosco Um Projeto Para um novo barracão Né De um Outro sistema Né Era um free story Que ele discutia Um compost Porque ele entendia Que então O compost seria Uma melhor solução Para ele Porque o free story Não estava funcionando Né E aí assim A gente conversou Olha Não é que o free story Não funciona Né Aqui claramente Tem uma questão De ajuste das rotinas Né De acerto de manejo E claro De um Uma manutenção Que não foi feita Durante muito tempo Numa instalação Mas ela pode funcionar Muito bem Então Não adianta Construir um barracão novo Se não tem um manejo Adequado Né Se o trabalho na fazenda Não A rotina não está ajustada Né Senão Não tem jeito Né Infelizmente Não dá para comprar Né E aí Alexandre Eu queria Que você discutisse E falasse Quais os parâmetros Né A gente pode usar E explicasse um pouco Essa questão Aí até Da Da relação Gordura e proteína Né Isso Entrando mais Na nutrição E na qualidade E na qualidade Do leite Que quando entrou O pagamento Por qualidade Né Gordura e proteína Estão inclusas Mas a gente sabe Que quem trabalha A qualidade do leite Tirando se o equipamento Tiver muito Dimensionado Mal dimensionado Né Com problemas De alinhamento Dimensionamento Gordura e proteína A gente não muda Muito Né Não muda Com a qualidade Quem mexe Mesmo É a nutrição Então O que que isso Conta Né Para vocês A relação O que que seria Ideal Ou quando Se uma tiver Encontrando Com a outra O que que seria O problema Né Discutir E discutir Um pouco Do nitrogênio Eureico Também Né Quando a gente Usar ele Como usar E o que ele Indica Legal Excelentes pontos Pamela Então vamos Vamos separar Aqui Né A questão Do gordura e proteína Lógico Assim O interesse Pelos sólidos No leite Ele é crescente Né Infelizmente Para nós Aqui no Brasil Esse interesse Ele é muito Recente Comparado A outros lugares Né Isso fez Acho que isso É importante Fazer esse registro Porque O Brasil Como Faz 15 anos Um pouco Um pouquinho Mais do que isso Em que Começou a surgir Os primeiros Programas De pagamento Levando em conta A qualidade Né No Brasil Nunca houve Essa preocupação E portanto Nunca houve Um olhar Para Do melhoramento Genético Para a questão De sólidos Né Então O nosso rebanho Não tem Uma base Genética Que foi Forjada Levando em conta A questão Dos sólidos Quando a gente Olha Por exemplo Você pega Os dados Do DHEA Nos Estados Unidos Da raça holandesa Né E olha As médias De produção De gordura E proteína Das vagas Holandesas Americanas Que tem Média De produção De leite Acima De nove Dez mil Quilos Por ano Você vai Falar Não é possível Isso é leite De giro Né Mas isso Além de um Trabalho Bem feito Nas fazendas Tem um Componente Genético Ajudando Aí Porque lá Há muito Tempo Se incluiu A questão Dos sólidos Nos programas De melhoramento Na escolha De toros Tudo mais Então Por que eu estou Dicendo isso? Porque esse é um ponto Que existe aqui hoje Né Então No meu entendimento Nós temos aqui no Brasil Uma limitação genética Para poder subir Tanto o sólido Falando basicamente De raças holandesas De holandes Do ponto de vista Da nutrição O que a gente vê Como Um Principal Questão Aí É Com gordura Né Sem dúvida Que erros de manejo Eles Podem afetar O teor de gordura Muito Rápida E duramente Né E eu vou estar falando Aí principalmente De questões Que possam levar Os animais A acidose Mesmo que seja Uma acidose Subclínica Né A acidose Ruminal Ela É O ambiente Ruminal Com excesso De ácidos Ele detona Um processo Que leva A inibição Da síntese De gordura Na glândula mamária Tá É um caminho Bioquímico Aqui Acho que não Cabe a gente Entrar nesse nível De detalhe Mas A acidose Ela indiretamente Gera esse processo Né E além das questões De formulação Né Que aí eu vou estar Falando de excesso De amido fermentado No rumo É uma coisa Que coloca As vacas Em um risco alto De acidose Por isso que hoje A gente tem Uma preocupação Grande Em não exceder Níveis Elevados De amido Eu tô falando Trabalhar em dietas De válvulas De alta produção Aí com 25, 26, 27% De amido É o que a gente faz Hoje A gente busca Como meta Buscar sempre Fibra digestível Pra compor A energia Da dieta Porque Quando você Limita o teor de amido Usa mais fibra digestível Você Reduz muito A chance De ter acidose Esse é o principal Foco Quando a gente Pensa na formulação Da dieta E na questão Do manejo É Ter Muita qualidade De mistura Tamanhos De partícula Adequado Pra dificultar Seleção Pelos animais Vaca Adora uma ração Adora um Concentrado Então Ela Se tiver A chance De Escolher Isso No coxo Ela vai Preferir Então O manejo Da alimentação Ele tem que ter Um olhar Pra isso Vacas Que recebem Dieta Totalmente Misturada No coxo Tem que ter Esse olhar Pra qualidade Da mistura Pra evitar Ou minimizar A chance De seleção Em Banhos De pastejo Que recebe As vacas Na imensa maioria das vezes Concentrado Duas Vezes Por dia Nas ordenhas Ou três Fazendo Ordenhas É onde Eu vejo Os casos Mais Complicados De acidose Na verdade Porque As vacas Comem Dependendo Da formulação Dessa ração Duas bombas De amido Duas vezes Ao dia Então Tem que ter Esse olhar E essa Essa é a principal Questão Pra mim No que leva A uma Inversão Às vezes Até de gordura E proteína Normalmente Os teores De gordura São mais altos De proteína Um pouco mais baixos Mas Então Tentando Simplificar E resumir Um pouco A conversa A questão Ela passa Muito Pelo olhar Para Controlar Esse risco De acidose A questão Da proteína É Interessante Isso Porque Muita gente Confunde Um pouco As coisas Não adianta Você aumentar O teor de proteína Da dieta Porque isso Não vai levar A um teor de proteína No leite A proteína Do leite Ela Depende Em grande Parte Da proteína Microbiana Que é formada Dentro do rumen E a gente Precisa Na verdade O grande Direcionador Da síntese Proteína Microbiana Dentro do rumen É a energia Então Quando a gente Vê Na maioria Dos casos Exemplos Ou De proteína Baixa Eu sempre Vou olhar Para a questão Da energia Ver como é Que está A formulação A ingestão De energia Porque manter Uma formulação Adequada Que forneça Tanto energia Quanto as fontes De proteína De nitrogênio Degradável No rumen São importantes Muito importantes Para a adequada Síntese Proteína Microbiana Que vai ser O principal driver A principal fonte De aminoácidos Para a construção Da proteína Do leite Então Agora Tentando No fim Do dia O fundamental É ter uma dieta Bem formulada Bem equilibrada E animais Saudáveis Que possam Produzir Dentro Do seu potencial Genético Outra coisa Que eu falei Para você Que a gente Quer tocar Nesse ponto Que afeta Bastante A composição Do leite É o estresse Terno Se você olhar As curvas De sólidos No verão Cai Mas muito Muito Isso Decorrente De um problema De ingestão Inadequada E de maior Seleção No coxo Porque no verão As vacas Aí sim Elas procuram Mais ainda A ração E deixam De lado A fibra Então Esses são Os pontos Principais Daria para a gente Falar uma semana Desse tema Com relação Você me trouxe A aula Da professora Sandra O tanto Que é difícil A proteína Chegar lá No leite E a gordura Que é uma cadeia Gigantesca É um caminho É um caminho Bem tortuoso É engraçado Não adianta você Por exemplo Não adianta você For mais proteína Na dieta Porque isso não vai Se reverter Em proteína do leite Da mesma forma Que não adianta Colocar gordura Na dieta Que isso também Não vai aumentar A gordura do leite Pelo contrário Dependendo do tipo De gordura que se coloca Derruba o teor De gordura do leite É uma outra história Mas isso é o que acontece Com relação ao eletrogênio Oreico Essa é uma ferramenta Que a gente usa Posso só voltar Um pouquinho Desculpa Só para você Falar um pouco Você pontuou Uma coisa muito boa É que nosso rebanho Não tem capacidade Não tem capacidade Não Nós não selecionamos Para sólidos altos O que seria Aqui para o Brasil Hoje Para os nossos rebanhos Essa relação Gordura e proteína Mais ou menos Quanto que a gente Porcentagens aí Que a gente conseguiria Ajustar Através da dieta De fazer Desenrolar Olha Pamela Assim Eu como Como referência Toda vez que eu vejo Valores de gordura E aí vou tomar Como base Rebanhos De vacas Holandesas Ou Girolandas Pelo menos Meio sangue Sempre que eu vejo Valores de gordura Acima de 3.6 Proteína Acima de 3.2 3.3 Eu já fico Tranquilo A gente pode Através de um manejo Muito bom Nutrição adequada Nós temos Exemplos De rebanhos De vacas Holandesas Por exemplo Com média De gordura Acima de 3.7 Proteína De 3.4 Então Isso é Possível De conseguir Em situações Em que haja Aquele Aquele olhar Olístico Sobre a fazenda E o manejo Muito bom Nutrição Muito boa Mas esse é o parâmetro Que eu busco Quando a gente Normalmente Trabalha Com rebanhos Que tem um sangue Maior Zebuíno Dia de regra Esses teores Principalmente De gordura Vão ser um pouco Mais altos Recentemente Tive Uma fazenda Muito interessante Lá em Pernambuco Na região de Garanhuns Que é um rebanho De gusolando Que produz Um leite Tipo A Espetacular Que é padronizado Com 4 De gordura Então Isso é possível Mas Esses números Que eu dei São os Vamos dizer assim Os Meus parâmetros Do que seria adequado Não Ótimo É só Até para os produtores Terem Uma referência E porque Muitas vezes Não olho Nem sabe O que Que ele poderia Melhorar Que é um ponto Que assim Ah, mas Onde eu estou Onde eu posso chegar Sim, exatamente Bom Você tinha falado A questão do nitrogênio Ureco É uma ferramenta Que a gente está usando Cada vez mais Essencialmente Sobre a ótica nutricional O que ele Que informação Esse parâmetro Nos dá O balanço De nitrogênio Dentro do rumen Toda vez Que esse Nitrogênio Ureco Tiver muito alto Isso indica Uma sobra Dentro do rumen De nitrogênio Degradável Ou seja Um processo ineficiente Essa sobra Pode se dar Por excesso De nitrogênio Essa é a causa Mais comum Excesso Daquilo que a gente Chama de PDR De proteína degradável No rumen Ou por uma falta De energia Porque Esse nitrogênio Para ser utilizado Pelas bactérias Pelos micro-organismos Do rumen Ele precisa De energia Disponível No meio Então se falta energia Os micro-organismos Não conseguem usar O nitrogênio Ele sobra Mas a causa Mais comum Via de regra É o próprio Excesso De PDR Que a gente vê Em muitas dietas Então a gente Sempre olha Para esse parâmetro Tentando identificar A eficiência Do processo E existe Uma Relação Sem dúvida Do excesso De nitrogênio Ureio Com valores Muito altos Com uma Possível Redução No desempenho Reprodutivo Principalmente Causada Por um pior Ambiente Uterino Para o desenvolvimento Enfim Embrionário Mas isso ainda É sujeito A muita discussão Não vou entrar Nessa seara Porque eu não Sou especialista De reprodução Isso dá Muita discussão O que eu Hoje uso Como parâmetro Com relação Ao nitrogênio Ureico Pamela Eu Assim Isso é muito Pessoal Eu sei que Esse é um ponto Que tem muita Discussão Também Eu não me preocupo Muito com valores Que estão Até em torno De 15 16 Isso Assim Não vai Não me causa Problemas Valores mais Altos Indicam Ineficiência No uso Do nitrogênio Acima disso A gente começa A dar uma Série Preocupação Porque entra Numa zona De risco De interferir Com reprodução Mas o que Eu tenho visto Cada vez mais É que Valores De nitrogênio Ureico um pouco Mais baixo Na casa Dos 14 12 Enfim São indicativos De mais eficiência Isso está muito Bem descrito Na literatura Também Então Tanto que A gente Hoje Se eu for olhar Para 15 anos Atrás A gente Hoje Trabalha Conteores de proteína Nas dietas Muito mais baixo Do que a gente Trabalhava antes A gente Tem que garantir Aquele aporte Adequado De IPDR Mas Tem que tomar Cuidado Com o excesso Por exemplo Quando eu Comecei a estudar Nutrição Alguns meses Atrás A dieta De vaca De autoprodução Tinha que ter 18% 19% De proteína bruta Isso era o que O mercado Era o padrão Da época E hoje A gente sabe Que isso é um absurdo Então por exemplo Hoje Dietas que eu Formulo Que eu avalio Orientando Do nosso time Facas De alta Produção Alta Produção Vão ter Alguma coisa Entre 15% E 16% De proteína bruta Dependendo Dos ingredientes Que se tem disponíveis Para formular a dieta E aí Sem dúvida Que o Nitrogênio Ureico É uma ferramenta Muito útil Para a gente Fazer a avaliação Da eficiência Do uso De nitrogênio E tem um aspecto Você me permite Mais Um pouquinho Nesse assunto Que ainda Não é uma preocupação Mas Já começa A ser Com a questão Ambiental Quanto maior O teor De nitrogênio Ureico No leite Mais nitrogênio Está sendo excretado Por esse animal Porque Se tem mais no leite Tem mais na urina Também Na verdade O crescimento Da excreção De nitrogênio No leite E nas fezes Ele é mais ou menos Linear Mas na urina É exponencial Então Essa sobra De nitrogênio No organismo Essa sobra Ela vai ser direcionada Com muito mais Intensidade Para a urina Então Assim Muita sobra De nitrogênio Na dieta Significa Uma maior quantidade De nitrogênio Sendo lançado No ambiente E isso pode Ter implicações Que ainda Como eu disse Isso não são Uma preocupação Mas É uma coisa Que vai Seguramente Estar na pauta Nos próximos anos Principalmente Se a soja Manteu o preço Que ela está Esse ano A preocupação A preocupação Está maior Ainda Pois é E vai manter E vai manter Que é uma das coisas Que é um número Que às vezes Muita propriedade Não vê oportunidade Já que nós Estamos falando Já que nós estamos falando De uma coisa Tão rica Então vamos lá Que agora Uma pergunta Muito importante É como Equilibrar Isso Principalmente Como nós vamos Equilibrar A nutrição Reprodução A produção E a saúde Como fazer isso É Essa Putz É a pergunta Que a gente tem Que responder Essa é de Deixar Fechamento É Mas assim Na verdade Uma vez Há uns Três Quatro anos Atrás Eu vi Uma entrevista Eu li Na verdade Por uma revista Americana Entrevistaram Uma família De produtores Que tem Uma fazenda Tinha na época Hoje Não sei Mas assim Com 600 vacas Com média De produção Anual De 18 mil Quilos Por vaca Se você fizer Contos Dá mais de 60 Dá 54 Líder Por vaca a dia Usando a nossa Métrica E O repórter Perguntou Para o Dono da fazenda Olha Se você tiver Que apontar Um Fator Que explique O teu O sucesso De vocês Ou esse número Impressionante Que vocês Têm Qual seria Ele falou Sempre pensar Duas vezes Ele falou A consistência Ele falou O que eu quero dizer A consistência Nos processos Ele falou Aqui na nossa fazenda Não importa quem faz o trato Todo o trato A qualquer dia Vai ser feito Exatamente da mesma forma Não importa quem faz a ordenha Toda a ordenha Ela é feita Exatamente Do mesmo jeito Seguindo o mesmo protocolo 365 dias Por ano E Pamela Na minha Visão Talvez Esse seja O grande desafio Das fazendas O grande desafio É manter A consistência Dos processos Eu acho Que esse É o É o ponto Chave do negócio Porque a gente Pode ter Vamos lá A gente faz Uma dieta Excelente Usando O que tem De mais novo Conhecimento De nutrição A fazenda Produz Uma silagem De altíssima Qualidade Ou um pasto Excepcional Mas aí A coisa Desanda Na hora Da rotina Da ordem Ou ao contrário Faz uma rotina De ordem Maravilhosa Sobre orientação Da mais leite Só que chega lá E peca No Manejo Da alimentação Ou peca Vamos dizer assim No manejo Das vacas Do pós-pado O pré-pado Né Então Eu acho Que o grande desafio É realmente Manter A constância Em todos Os Processos Né Desde a bezerrinha Nasceu Até O final Do ciclo Lá Né Então Esse é o Grande desafio Alexandre Para o povo Para o povo Não me xingar Muito Nós vamos Responder Algumas perguntas Claro Vamos lá Porque eu fui deixando Aqui alguma coisa Fui trazendo Então vamos lá O Rafael Do cascamento Bovino Ele quer saber É até uma pergunta Que estava aí Um pouco para frente Se existe A relação direta De problemas Em relação A casco No caso Laminite Nos animais De alta produção Bom Vamos lá Vamos ver Se eu entendi Direito Não é porque A vaca Tem Uma produção Direita Elevada Que ela Necessariamente Vai ter mais Problemas De casco O que Acontece Com uma certa Frequência Em fazendas É Na minha Opinião Um Erro Na estratégia Nutricional Impondo Essas vacas Um desafio De amido Principalmente Muito alto Com o objetivo De puxar Leite Como a gente Fala E sem dúvida Nenhuma Que excesso De amido Leva Ao desenvolvimento De mais Processos Inflamatórios Dentro do Rúmen Esses processos Inflamatórios A gente sabe Que liberam Uma série De compostos LPS Por exemplo Dentro do Rúmen Que isso Vai na circulação Sanguínea Chega A nível De tecido De casco E pode Entre aspas Ajudar A A ter Mais Problemas Mas Isso Não é Uma questão Causada Pela Alta Produção É Uma Questão Que está Ligada A um Possível Erro Na estratégia Nutricional Ou O que Também É muito Comum Uma falta De conforto Falta De espaço Por exemplo Para as vacas Deitarem Elas vão Passar mais Tempo De pé E naturalmente Vão ter Mais problemas De casco A superlotação Das instalações Principalmente Da opão De freestol Onde as vacas Passam Boa parte Do tempo Andando Ou quase Que exclusivamente Andando Sobre concreto A superlotação É um veneno Para as vacas De alta Produção Mais ainda Vaca Recém-parida Já naturalmente Deita muito Menos Do que Vaca Já mais Adiantada E se ela ainda Tem menos Espaço Ela vai Deitar muito Menos Esse problema É pior Quando você Tem lotes De vacas Primíparas Junto com Vacas adultas Essas primíparas Vão ser Mais penalizadas Ainda Então O que a gente Pode observar Como uma maior Ocorrência De Problemas De casco Em lotes De vacas De alta Produção Na verdade Via de Regra São erros De manejo Ou de estratégia Nutricional Ótimo Alexandre A Lorena Blemia Que está Falando Se o leite Residual Vacas De baixa Produção Bizerra ao pé Que escondem Leite Pode explicar Gordura e proteínas Baixa Olha Essa é uma Excelente Pergunta Que Eu Sem nenhum Problema Vou responder Que eu não sei Realmente Não sei Porque Assim A princípio Eu acho que não Assim Eu nunca Confesso Que eu nunca Li nenhum trabalho A respeito Nem tenho Experiência Própria Com Esse cenário Mas eu acredito Que não Isso pra mim Certamente Deve estar Mais relacionado Às questões Que a gente Já comentou De nutrição De ambiência Do que Do que Especificamente Dessa questão Bom Vamos lá A cetose É um problema Comum Mais comum Do que a gente Imagina Especialmente Cetose Subclínica Ela de fato Começa A se Instalar No pré-parto Ela se manifesta Via de regra No pós-parto Imediato Que é onde a gente Vai Medir Na verdade A cetose Ela decorre Basicamente Da Redução De consumo Que as vacas Apresentam Nos 15 10 Dias Passam a apresentar Nos 15 Dias Que antecedem Ao parto Isso é mais evidente Nos 3, 4 dias Antes do parto Mas se a gente Isso também É outro Outro tema Que já está Bem Estabelecido 15 dias Antes do parto As vacas Já começam A reduzir Consumo Em parte Porque falta Espaço Mesmo O neobizeio Começa a crescer O crescimento Muito acelerado No final da gestação Ela vai reduzindo Consumo Isso faz Com que ela Entre Naquilo que a gente Chama de Balanço energético Negativo O resultado Disso É uma Mobilização Maior Das Reservas Corporais Para O suprimento Uma compensação Da necessidade Energética Da vaca Ela usa Essa gordura Que ela mobiliza As reservas Para Gerar energia E Se Essa Mobilização For excessiva O fígado Não consegue Metabolizar Toda essa gordura Gerando Alguns Compostos Secundários De metabolismo Intermediário Que são O que a gente Chama de Corpos Cetônicos Que é Talvez O principal Sintoma Da Cetose Então O que a gente Tem que fazer Para minimizar Problemas De Cetose Garantir Que a vaca Coma Adequadamente No pré-parto Isso Isso já está Também Muito bem Estabelecido As vacas Que tem Mais Cetose E outros Estúrbios Do pós-parto Imediato Retenção de placentas Deslocamento Deslocamento De abomaso E problemas O risco O risco O risco Dela Sofrer É bem Alto Então Assim Espaço Generoso Tanto Espaço Para Vaga Deitar Espaço Para Comer No coxo A gente Preconiza Por exemplo Em coxo Um metro De espaço Linear Por animal Em lote De prepácio Esse é o Aí vamos dizer assim Não é o remédio Mas a prevenção Da cetose Passa Por isso Então Outro ponto Importante Que aí é uma questão Que a gente vê Também muito Em fazenda É que ao contrário Do que acontece Na espécie humana E eu sou a prova Disso As vacas Com condição corporal Mais alta Ou seja As mais gordinhas São aquelas que Comem menos Então Toda vaca Que chega na secagem Ou entra no período seco Já com uma condição Corporal elevada Ela vai comer menos E essa vaca Vai ter muito mais chance De ter problemas No pós-parto imediato Aí Tendo problema No pós-parto imediato Cetose E outros Aumenta muito A chance Dessa vaca Novamente Atrasar A reprodução E a vaca Que engorda No final Da latação É aquela Que atrasou A reprodução Então É um efeito Uma bola de neve Mas enfim Voltando para a questão Da cetose É isso É a gente Claro Formular uma dieta Adequada De pré-parto Mas Garantir Para a vaca Que ela tenha Boas condições De consumo Esse é o Ponto-chave Ótimo É fácil De resolver Né Alexandre É só uns detalhezinhos Que explicam Muita coisa Né Conceitualmente Não tem nada Muito complicado Né O duro é fazer O duro é fazer Ainda mais Que o pessoal Constrói Galpão E aí Quer começar A colocar A vaca Né Aí você não Quer deixar Ninguém De fora E aí O espaço Ninguém fez O projeto Lá Eu vou deixar Um metro Para o meu Preparo Exatamente Exatamente E já vi Muito projeto De barracão Que Ninguém Pensa no espaço De coxo Só pensa Na área Para as camas E esquece Que precisa Pensar no espaço De coxo Aí fica Às vezes Assim Já peguei Barracões Que Depois que ele Estava construído Projetado Para X vacas E tinha 50 centímetros De coxo Aí como é que vai fazer? E tem mesmo E Às vezes Falta conhecimento Né Porque assim É um ponto Que o pessoal Às vezes Não leva em consideração Já vi Já presenciei Fazenda Você chega E depois vai fazer A conta Você fala Mas não podia ter Todas essas vacas Aqui Mas na Vende Isso É um problema O Kleisler Ele falou Da proteína Bypass Equilíbrio PDR E PNDR Nós já Falamos um pouquinho Então porque Se não tem muita coisa Que nós não vamos Dar conta não Nós vamos precisar Ficar com o Alexandre Uma semana Aqui Até conseguir Explorar a metade É O Gabriel Está falando aqui Vacas pós-parto Em fazendas Que não possuem Um lote Específico Para essa Categoria Coloca esses animais No lote De baixa Pensando em saúde Ou no lote De alta Pensando em produção Essa pergunta Essa pergunta é excelente Porque Esse é um dilema Mesmo E a gente fica Entre a cruz e a espada Para tomar essa decisão Porque Normalmente O que acontece No lote de alta A dieta Ela é mais desafiadora Ela é mais quente E não É uma dieta adequada Para vaca recém-parida No mundo ideal A gente gostaria Que toda fazenda Tivesse um lote Específico Para essas emparidas Onde elas pudessem Ficar lá Três semanas Recebendo uma dieta Mais tranquila Com menos competição Com mais tranquilidade Onde a gente pudesse Observar essas vacas Mais Não vou dizer individualmente Mas De uma forma mais Frequente Mais próxima Mas Esse é um paradigma Forte Então A dieta do lote de alta Ela normalmente Apresenta um desafio Maior A saúde do rumo Só que No lote de baixa Onde tem Uma dieta Normalmente Mais tranquila E vamos ter Esse cenário De dois lotes Com dietas diferentes Só que Por outro lado A competição Nesse lote de baixa Tende a ser pior Para a vaca Recém-parida Porque nesse lote Já vão estar Várias vacas Que já estarão Prêmios Que já estão Mais adiantadas E que vão ter Uma vantagem Competitiva Por espaço Maior Então Existe uma possibilidade Forte Dessas vacas Recém-paridas Nesse quesito Competição Por espaço Sofrer mais Um lote de baixa Principalmente Se for Uma no guia Se for Uma primipa Então É por isso Que eu falo Que a gente Fica Ante da cruz Da espada Então Eu Antes de tomar Essa decisão Numa fazenda Se realmente Eu não consigo Convencer o produtor A fazer um lote De recém-paridas Eu vou avaliar A dieta Do lote de alta E ver Se ela realmente Assim O tamanho Do desafio Que as vacas Recém-paridas Vão ter Nesse lote De alta Porque Como a questão Da competição Tende a ser Menos intensa Por você Justamente Ter um número Maior de vacas Com um DEL Mais baixo Que né Aí a gente Avalia Agora eu Eu defendo Com unhas e dentes O lote De recém-parida Mesmo que seja Duas vacas Porque eu falo Assim Porque muita gente Usa o argumento Falar Mas eu não consigo Fazer outra dieta Não precisa Não precisa Fazer outra dieta Você pode usar A dieta Do lote de baixa E simplesmente Colocar essas vacas Num lugar Separado Onde elas vão Ter mais conforto E não vão Ter o problema Da competição É simplesmente Ter um Cantinho ali Onde você Garanta Mais conforto Para essas vacas Sem paridas Não precisa Usar outra dieta Seria o ideal Mas Se não dá E aí eu entendo Que realmente A questão operacional Muitas vezes De colocar Uma formulação a mais Uma dieta Uma batida Não dá Nem volume Dependendo Para ter mistura Adequada Dependendo Do número de vacas Usa que já tem Mas Põe um lugar Melhor Para essas vacas Até hoje Eu nunca consegui Ninguém Não encontrei Ninguém Que me conseguiu Me convencer Que não era Possível Fazer O cara fala Bicho Eu não vou fazer Não quero Beleza Então Não tem jeito Mas Eu defendo Muito fortemente Isso É muito importante Porque É a fase Mais delicada Da vaca E aí Vem toda A cascata As machetes E o grande Problema Vamos lá A Ângela Que é do sul Porque nós aqui Vamos ouvir Falar bem pouco Das pastagens De inverno Então ela quer saber Para falar um pouquinho Da composição Do leite No início Das pastagens De inverno Aveias e vêm São ricos Em proteína E o leite Baixa muito sólido Em relação A energia E proteína É a doutora Ângela Balen Que fez essa Pergunta É Fala Veterinária Ângela Não sei Vem dizer Pois não Minha amiga Eu tenho certeza Que ela entende Mais desse assunto Do que eu Porque ela está lá No sul É uma Grande amiga É uma pessoa Muito competente Lá A gente aqui Não tem Esse privilégio De ter Essas pastagens De inverno Puta Como seria bom Se a gente tivesse Esse tipo de forrageira Por aqui Então a nossa experiência Com isso é pequena Mas o que eu vejo E dos Relatos Muito Perdão Da nossa equipe É que toda vez que tem Mudanças muito bruscas Afim nessa Nessa Nesse início De estação de passejo Existe muito desequilíbrio Nutricional Muda rapidamente A qualidade Do volumoso Da dieta Como um todo E aí desequilibra A coisa Como a gente fala Aqui É coisa Desanda E isso Não desanda Só a produção Desanda A questão Dos sórdos Também Da mesma forma Que desanda No verão Por exemplo Por uma questão Do desequilíbrio Nutricional Em si E também Da ingestão Inadequada Porque as pastagens Especialmente No início Do ciclo Quando muda São muito Tenras Tendem a ser Muito tenras Uma gestibilidade Altíssima Isso Aumenta Muito A taxa De passagem Chega Da diarreia E tudo mais E lógico Que isso gera Um desbalanço Nutricional Na dieta Então no meu Entendimento E de novo Tenho pouquíssima Experiência Com esse tipo De forrageiro A origem Do problema Está aí Esse desbalanço Que ele se estabelece Quando muda A dieta A gente sabe Que Quando eu mudo Se eu fizer mudanças Muito profundas Na formulação De dieta De um lote De vaca O leite vai cair A coisa vai Oscilar Enfim Porque O rumen É um ambiente Extremamente complexo Cheio de microorganismos Que ele Se estabelece Um Vamos dizer assim Um Um cenário Ali Um contexto Dieta Substrato Microorganismos Ali Que quando muda O substrato Ou seja Muda a qualidade Dessa dieta Provoca uma mudança Grande Nessa Ou pode provocar Nessa população Microbiana No curto prazo E isso Gera Lógico Uma série de processos Que vão Desbalancear Todo o metabolismo Do animal Então A questão é Mais ou menos Mais ou menos Por aí E já A Ângela Fica à vontade Para fazer Qualquer comentário Para julgar pertinente Sim E vamos dando Sequência Enquanto A Vanessa Falou Como a dieta A pergunta é Como a dieta Pode influenciar No índice Crioscópico Baixo Valores abaixo De Menos 0,553 Menos 0,555 Existe Alguma relação Bem significativa Olha Sim Tem Tem várias Relações A gente Assim Sendo Esse é outro tema Que daria para a gente Falar uma semana Mas Basicamente Assim Tem Questões relacionadas Ao índice Crioscópico A ocorrência De lina O leite Instável Não ácido Eu falo disso Porque eu entendo Que tem Mais ou menos A mesma Raiz E é O desbalanço Nutricional A questão Eu vejo como questões Mais importantes A falta De Energia E muita gente Às vezes confunde isso Com excesso de proteína Normalmente Não Mas muitas vezes Quando a gente vê Dietas com excesso De proteína São com falta De energia E isso pode Sem dúvida Alterar A estabilidade Do leite E aí muda A reação Dele A esses Aos testes Enfim De ACDs Ou Do índice Crioscópico Então Normalmente Quando a gente Vê Esse tipo De De ocorrência E Graças a Deus Eu tenho visto Cada vez menos Pelo menos Aqui Na região Sudeste Mesmo No Nordeste Onde eu vou Com uma certa Frequência Eu não tenho visto Mais esse tipo De coisa Mas Normalmente Decorre De um Desbalanço Nutricional Repentino Ou seja Quando a coisa Altera Rapidamente De um dia Para o outro Seja por uma Introdução De uma nova Forragem Seja por Enfim Mudou a dieta De alguma forma E aí Eu volto Naquela Questão Da Constância Dos processos Como é Tão importante A gente Manter O mais Constante Possível Eu sei Que muitas Vezes Não dá Para fazer O ano Inteiro A mesma Dieta Por exemplo Mas Uma coisa Importante Seria E que eu Acho Que poderia Render Muitos Bons Futos É programar Essas mudanças Então Em vez De sair De uma De uma Forragem X Para uma Forragem Y Que é Completamente Diferente De um dia Para o outro Será que não dá Para fazer Uma transição Então é uma forma Como quando a gente Faz Por exemplo A gente recomenda Que faça Vai trocar De silo Vai estar acabando Um silo Vai começar O outro Faz uma transição Não espera acabar O silo Para no outro dia Abrir o outro 100% das vezes Isso dá problema Então Uma coisa Passa Pelo planejamento De como é Que vai ser A nutrição Na frente Não só O que vai fazer Amanhã Planejamento O Carlos Guilherme Alexandre Fez um complemento Falou aqui Que se os bezerros Tiverem gordo A vaca esconde o leite Para o bezerro mamar Já aconteceu isso De dar gordura baixa Pode ser Pode ser De novo Eu não tenho experiência Com isso Mas Pode ser sim E é legal Trazer Eu gosto muito Desse tipo de interação De verdade Porque É uma troca De experiências Mesmo Então Bacana Quanto mais o pessoal Ficar à vontade Para fazer comentário Colocar suas experiências Melhor Isso é ótimo mesmo A gente vai aprendendo Aí é que O Bill Roga Ele está falando Se monenzina Pode alterar O valor De gordura E proteína Do leite Tá Boa pergunta Também Isso é uma coisa Que está bem estabelecida Na literatura Com proteína Não conheço Mas com gordura Sim Dependendo Da dieta Quando se usa Monenzina É possível Observar Reduções No teor de gordura Do leite Mas hoje A gente Assim Tem cada vez Menos problema Com isso Assim Uma coisa Que Eu não vejo Mais muito problema Mas sim Metabolicamente Sim O uso de monenzina Em algumas situações Pode estar relacionado A uma Uma Pequena redução No teor de gordura Do leite Com relação A proteína Não que eu saiba Não sei Que claro Tem algum outro Problema Mais Sério Em formulação Mas Se não Não O Rafael Oliveira Está Perguntando Quando utilizamos Fontes De amido Altamente Fermentáveis Qual teor De amido Fermentável Devo adotar Na dieta Uma Boa Pergunta A gente Aí eu vou Falar Do nosso Caso Porque Na Cargill A gente tem Um modelo Próprio De De nutricional De formulação De dieta A gente Trabalha Como meta Entre 16 E 18% Daquilo que a gente Chama de amido Degradável No rumen Para não Desafiar demais As vacas Então Entendendo de novo Que esse não é O teor de amido Total Mas sim Daquilo que a gente Chama de amido Fermentável No rumen A Lua Amara Antes O André Plástico Falou O tipo De sal Mineral Pode alterar A acidez Do leite Não A não ser Que seja um produto De péssima qualidade Que possa ter Algum Algum Efeito Mas Ou uma ingestão Muito baixa De minerais Enfim Mas Produto Não Pelo menos Eu desconheço A Lua Amaral Ou Marcelo Souza Porque no final Ela quer Quais os cuidados Para evitar A CCS Essa pergunta Tinha que ser Para a Pamela Não para mim Então assim Vou falar Sobre a minha Minha ótica Do nutricionista É promover saúde Entendeu CCS Como o próprio nome diz Contagem de células somáticas Ela indica Pamela Aí você me corrige Se eu tiver errado Porque eu vou entrar Na tua área Mas É um Vamos dizer assim Seria um Um Indicador Da reação Do organismo A infecção Que está presente Então Sobre a nossa Da nutrição Do manejo A melhor forma De você Trabalhar Para a redução Da CCS É você Favorecer A imunidade Do animal Para que ele Não fique doente Para que Se consiga Minimizar O risco De ele contrair A infecção Em primeiro lugar Esse é o ponto E aí a gente Vai estar falando De alimentação Adequada Aquilo que a gente Já falou anteriormente Tudo aquilo Que seja Importante Para que o animal Tenha Boa imunidade Aí vou voltar Na grega que eu já falei Que é dieta boa Comida De boa qualidade Bem misturada Dieta bem formulada E condições adequadas Para que a vaca Possa comer Adequadamente Também Esse é o ponto Porque Depois que ela Está com infecção Aí É outra história Mas a melhor Estratégia Para reduzir O CCS É boa comida E bom manejo É como eu vejo É isso aí Depois que Adequado Deu saúde Aí é trabalhar O foco Colocar Depois que você Tirou o fator externo Vamos pensar Só complementando Um pouquinho A CCS alta O primeiro ponto É dar saúde Para a vaca E depois Pensar dentro Da ordem Porque aí O barro O barro Não é o problema Para a CCS O barro É problema Para a saúde Da vaca Porque se eu tenho Um bom manejo De ordem O barro Não se torna Mais o grande Vilão Então é adequado Manejo Não pode Alimentação Adequada E manejo Adequado Manejo Adequado Rotina De ordem Os processos Que é a parte Mais difícil É manter A rotina Adequada Os processos Exatamente A Lorena Boemi Falando aqui Dieta total Num galpão Sem dividir lotes Penaliza muito Os animais De alta produção Bom Tô entendendo Que ela tá falando De dieta única Né Para todos Os animais Tem dois pontos Aí Um é a dieta única O outro É não dividir Não fazer o agrupamento Né A dieta única Ela pode ser usada Ela é usada Em 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 Diversas fazendas Pode funcionar Não entendo Que seja a melhor Alternativa Né Eu Defendo Se fazer Dietas diferentes Para animais Que tem Requerimentos Diferentes E o grande problema Que eu vejo Não é nem nutricional É de custo Porque invariavelmente Quando você trabalha Com dieta única Você Se não quiser Aí sim Penalizar Os animais De produção Mais alta Que são os que Pagam a maior Parte da conta Né Você vai ter que Formular Pensando nesses animais De produção mais alta Né E aí Invariavelmente Essa dieta Vai ficar mais cara Mas Esse por si só Não é o problema Agora Se ela tá falando Em não dividir lote Não ter Agrupamento nenhum Aí depende Primeiro do espaço Né Porque numa situação Dessa Vai ter que ter Muito espaço Para Para todo mundo E Certamente As grandes Prejudicadas Serão as primíferas Né Não tem dúvida E as vacas E der o baixo E as vacas E sem parilho Então Assim A dieta única Por si só Não vejo Como grande problema Sob a ótica nutricional O grande problema Para mim É custo Né Agora Isso depende Muito Do Vamos dizer assim Do range De produção De DEL Que tem na fazenda Né Porque assim Eu conheço Tive a oportunidade De estar Fazendas Em outros países Que usam Dieta única Mas tem Um rebanho Muito homogêneo Né Então Essa questão Não pega tanto E às vezes Aí Quando você pensa Em rebanhos Grandes Né A mão de obra Começa Assim A parte operacional Começa a complicar Então Mas Se a gente Trouxer Para um Cenário De uma fazenda Típica Do Brasil Enfim Para mim Para mim Faz mais sentido Pensar Em dividir lote E em fazer dieta Específica Alexandre Alexandre Importante Porque tem Porque tem horas Que na nutrição Tudo A falta De saúde Se realmente Ela é O vilão Como o povo Coloca Ou não A sua opinião Sobre elas Excelente Excelente ponto Pamela Assim Tem um trabalho De um Grande amigo meu Professor Patrick Schmidt Lá da Federal do Paraná Que mostrou Esse trabalho Foi publicado Há uns 5 anos Atrás Inclusive Foi publicado No Journal of The Science Um trabalho Feito Aqui no Brasil Mostrou De uma forma Muito clara E a ocorrência De micotoxinas É É Muito maior Ou era Muito maior Do que aquilo Que a gente Acreditava Até 5 6 anos Atrás Então Hoje eu digo O seguinte É O uso De absorvente De uma micotoxina Em Dietas De bovinos Deiteiros Tem Para mim Tem que ser Encarado Que nem O seguro Que você paga Do seu carro Entendeu Por que você paga Seguro Do seu carro Né Para Te garantir Se você um dia Tiver um problema Né Você pode ser Que você passe 10 anos Da sua vida Pagando seguro 15 Nunca use Né Mas você não vai deixar De pagar Porque É uma questão De avaliação De risco Eu vejo Micotoxina Da mesma Forma Tá As micotoxinas Por melhor Elas vêm Do campo Né Na verdade Os fungos Que produzem Essas micotoxinas Estão presentes Nas culturas Então É A gente tem que partir Da premissa Que vai ter Micotoxina Em algum lugar Na fazenda Né Se essa micotoxina Vai causar problema Ou não A gente não sabe E aí vai depender Muito Das condições De armagenagem Né De como Vai ser feito O processo Da encilagem Como vai ser Armazenada A ração Como vai ser Armazenados Os grãos E O problema De micotoxina É que Nem uma Assim Ele pode surgir De uma hora Para outra Deu Probleminha Rasgou A lona Entrou Água No silo Ou No silo De grão Que seja Enfim A coisa Se instala E O prejuízo Pode ser Grande Né Tem Várias Implicações Diretamente Na produção De leite Na reprodução Né Dependendo Do tipo De micotoxina Podendo levar A morte De animais Aborto Uma série De coisas Então a gente Consegue Mapear E rastrear Isso Muitos problemas Que se vê Em fazenda Tendo origem Em micotoxina Então eu Não negligencio Mais As questões De micotoxina É A gente Recomenda Fortemente Que se Atue Preventivamente E atuar Preventivamente Significa Usar Produtos Específicos Absorventes Porque É um seguro Puts Mas é caro Caro É Perder Bezerro Por aborto É atraso Em reprodução É Enfim Um dos grandes Problemas De micotoxina Que o produtor Não percebe É redução De consumo Né Então Assim É um problema Sério É um problema Geral Não é localizado Então Assim Muito claramente Eu Acho que não pode Não pode Inergenciar Isso Não Então Vamos lá Para a última Aqui É do Sérgio Abaete Falando Sobre os Níveis De minerais E vitaminas Se podem Ajudar Muito No combate A macrite Nível De selene Vitamina E E minerais Orgânicos Bom Vamos lá Não tem dúvida Eu estou falando Desde o começo Da nutrição Adequada Né E não tem dúvida Que a nutrição Adequada Passa Por Pela boa Mineralização Pela boa Disponibilidade De vitaminas Né Especificamente Vitamina E Selênio São dois Elementos Que estão Diretamente Ligados A questão Da imunidade Né Então a gente Tem como Meta Atingir Quer dizer Garantir A boa Disponibilização Desses Elementos Né Alguns Minerais Orgânicos Zinco Cromo Cobalto Enfim A gente Especialmente Para rebanhos Que são Mais desafiados Ou tenham Animais De requerimento Mais alto Faz todo Sentido Usar Né A gente Tem que pensar Na biodisponibilidade Né Desses Elementos Então É É Imprescindível Que a gente Olhe para isso Né Então quando Toda vez que eu falo De nutrição Adequada A gente tem que olhar Para esses elementos Quando a gente Pensa em Prevenção Né A gente vai olhar Muito Para as dietas De período seco De pré-parto Né Com Um Um olhar Muito atento Para garantir A correta Disponibilização Desses elementos Né Então Vitamina E Excelente De fato São críticos A gente tem que Olhar para isso Então minha Recomendação é Usem Primeiro Produtos de alta Qualidade Né Formulação De dieta Adequada Por exemplo Mineral Núcleos Minerais De pré-parto Putz Mas custa Muito caro E a inclusão É alta Será que Precisa Disso Tudo Mesmo Ouça O seu nutricionista Né Siga a Recomendação Dele Né Eu sempre faço Segundo a seguinte Analogia No pré-parto É onde a gente Prepara a vaca Para a lactação Que vai vir Né Rapaz Se a gente pensar No Pré-parto Só no pré-parto Né Nós estamos Estar falando De três semanas Dentro de um ciclo Aí De Mais de um ano Que é a lactação Inteira Períduo seco O pré-parto Né Não é hora De economizar Na verdade É hora de investir É onde é o O retorno Sobre o investimento É o melhor possível Né Então É aí que tem Que cuidar Que usar produtos De alta qualidade Enfim E Então Foco na imunidade Né E seleno Tem tudo a ver Com saúde Com sistema imune Né A gente tem Que olhar Para isso Com Bastante Bastante Atenção Né Quanto O produtor Tem Investido Em capital De rebanho Né Quanto vale O rebanho Dele Né Qual é A unidade De produção Da fazenda Né Quem é Que produz O produto Que o produtor Vende Né Para obter A sua receita É a vaca Né Então tem Que cuidar Bem dela Né Tem que Atender Aquilo que ela Precisa Né Não tem Não tem Outro caminho E aí Vamos voltar Lá No começo Da nossa conversa Né Tem que pensar Em promoção De saúde Né Em todos os níveis Né Um animal Saudável Vai Produzir Dentro Do seu potencial Genético Né Vai Dar muito Menos Despesa Com Medicamento Que seja Né Com Questões sanitárias E E Aquilo que a gente Quer ver Nas fazendas Né Cada vez mais As fazendas Trabalhando Não para Consertar Problemas Né Mas Tendo Um Trabalho Pensando Na Prevenção Na Promoção De saúde Porque Elas Possam ser Cada vez Mais eficientes Coisa por aí Até porque O descarte Precoce Para nós Custa muito Caro Custa muito Caro Né Assim Eu Se a gente Não é só Que tivermos Tivemos um tempinho Ainda Eu já Eu vi Recentemente Não Algum tempo atrás Uma analogia Do fluxo De caixa Da vida De uma vaca Comum De uma vaca Que não Fica doente A vaca Que não Fica doente Dá muito Mais dinheiro Né Assim O pessoal Da Calcignos Lá na Holanda Eles Têm Um Benchmarking Né De Das fazendas De lá As fazendas Mais eficientes Aquelas que Ganham mais Dinheiro São mais Lucrativas São aquelas Que tem Animais Mais longevos Né Animais Mais longevos Significa Que esses animais Não ficam Doentes Ou ficam Muito menos Doentes E portanto Tem oportunidade De ficar Mais tempo Na fazenda Né E tem aí Já alguns Trabalhos Mostrando Eu conheço Um trabalho Do Calcignos Um trabalho Do professor De Vries Da Universidade Da Flórida Mostrando aí Que as Lactações Mais lucrativas Das vacas São ali Em torno Da quarta Quinta Lactação Quantas vacas De quinta Lactação A gente Encontra Nas fazendas Pensa aí Nos rebanhos Que você Atende Qual é O número De vacas Qual é O percentual De vacas De quinta Lactação Que tem Nessas fazendas E se E se E se Essas vacas Chegaram Numa Quinta Lactação É porque Elas Não tiveram Problema Então É nisso Que a gente Tem que Focar Até nós Que trabalhamos Com machite Porque sempre A vaca Que está Na nossa Cabeça É a Problema E aí Você começa A ver Que as vezes Duas Três Machites Na mesma Lactação Você não teve Lucro nenhum Em manter Aquele Exato Acabou Exatamente Acabou Então É um É um Grande desafio Alexandre Como nós Queremos deixar Gravada Porque tem Muito Conteúdo Foi assim Eu quero agradecer Imensamente Foi Excelente Repassar A parabenização Do público Agradecer A você Quero agradecer A Regina Santos Que trabalha Conosco E via no tronco Fez a Ponte Aí Para a gente Conseguir Estar aqui Com essa Live É Aprendi De monte Assim Hoje Acho que Todo mundo Foi excelente Agradecer O que precisar De nós Em nome da equipe Ao pessoal O que Não conseguiu Alguma coisa Se o pessoal Quiser Deixar no direct Deu para abranger Deu para ter Muita noção E assim E o importante É que No final Tudo se resume A manejo básico Vamos começar A fazer Do início Então É isso aí E Fábio Eu que agradeço O convite Eu gosto muito De participar Desse tipo De ação De trocar ideias Com técnicos Com produtores Enfim Fico à disposição Para qualquer Consulta Aí E bate-papos Futuros Parabéns Pelo trabalho De vocês E Fico Satisfeito De ouvir Que a turma Gostou Foi muito Boa A participação Foi excelente Assim Foi show Já tem um tempo Que a gente está Sempre Ansiosos Até porque Nutrição Eu particularmente Eu sei o tanto Que é importante Na fazenda Mas eu já dou Aquela torcida De nariz Ai É muita bioquímica Estão deixando ali Então De lá É sempre bom Ouvir Simplificado Porque é o que a gente vê No dia a dia Então ficou muito fácil Assim A absorção Foi didática Parabéns Muito obrigada Obrigado 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 Pela oportunidade E fico à disposição Boa noite Para o pessoal Tudo de bom Nós também E fazer só o convite Para a nossa próxima live Vai ser dia 9 de abril Se eu não estiver Muito enganada Não vai ser 9 de abril Vamos lá É como José Zambrano Que vai ser Sanidade Aí nós vamos abordar Doença mesmo O que fazer Para as vacas Não ficarem doentes Então Agradecer Boa noite Bom descanso Boa noite pessoal Tudo de bom Até a próxima Até a próxima Tchau, tchau